Salve galera, estou chegando com mais uma edição do Top Unicesumar e no episódio anterior a pergunta era qual é o momento mais emblemático do fechão no Maracanã? E o vencedor venceu de maneira unânime vocês escolheram o gol humil do Rei Pelé Bora rever? Pelé prepara-se para cobrança e para marcar seu milésimo gol Demora-se ainda o árbitro Havia gente estranha dentro do gramado Um repórter que se adiantara Pelé vai correr A vila tranquilamente atirou Gol Gol É o gol humil de Pelé Ao longo da nossa história essa camisa aqui foi usada por muito craque mas por outro lado outros grandes jogadores não conseguiram repetir o sucesso que tiveram em outros lugares e tiveram uma passagem bem discreta pelo fechão Tão discreta que às vezes a gente nem lembra que eles jogaram no nosso time E esses caras são o tema do Top Unicesumar de hoje A gente separou quatro deles e é você quem vai escolher se caso fosse possível qual trajetória você mudaria quem você gostaria de ter visto brilhar bastante com a nossa camisa Antes do vídeo começar deixa o like se inscreve na Santos TV e ativa o sininho está começando mais uma edição do Top Unicesumar Começo do segundo Careca final pisa na vila como jogador do Santos Careca fez só nove jogos e dois gols pelo clube mas nunca faltou amor Dunga apanhou um rebote de fora da área e chutou no cantinho no cantinho Santos um a zero Alegria do Dunga O escanteio para o Santos na esquerda bola na área e Sócrates o novo ídolo Santista sobe para marcar o primeiro gol dele na Copa União Santos foi o Grêmio zero gol do Santos Peticovic avançou um pouco além da intermediária deram espaço ele soltou a bomba A enquete é polêmica e já está valendo você pode votar pelo Twitter pelo Youtube pelo Facebook e também pelo Instagram Enquanto você pensa dá uma passadinha no site da Unicesumar a nossa parceira e melhor educação à distância do Brasil de acordo com o MEC porque lá tem uma série de cursos EAD para você se capacitar sem sair da sua casa Vale muito a pena A gente se vê na próxima edição do Top Unicesumar Tchau